Enfeitada ali a cesta básica, nós estaremos irmãos nesse final de ano nos preparando né para o livro missionário, já coloca aí na sua agenda, vai ser o grande conflito completo né um livro muito bom né e vai ser apenas 1,50 vai ser apenas 1,50 entendeu aí vai chegar aí lá para o meio de dezembro, entendeu já vai se preparando né, vou guardar aqui um dinheiro, vou querer 500 livros, 2 mil livros né se você comprar 10 livros só dá 15 reais, entendeu para você presentear as pessoas no final de ano é um livro muito impactante, o livro grande conflito irmãos ele já vendeu nada mais nada menos do que cerca de 10 a 15 milhões de cópias já foi traduzido em mais de 100 idiomas diferentes e é um livro que tem um livro que tem feito um impacto muito grande no mundo né eu vou começar a passar aqui na igreja os testemunhos né de pessoas que leram o grande conflito né e vocês vão ver que mensagens impressionantes e poderosas a irmã White, quando ela escreveu esse livro ela disse que esse era o primeiro dos livros dela que deveria ser mais espalhado, mais compartilhado e foi exatamente com esse pensamento que a igreja mandou produzir né, milhões e milhões disse que a casa publicadora estava até sem papel né, na verdade ela tinha papel né mas como era muitos livros precisava de muito papel né assim e sabe de onde era que vinha o papel? do Canadá e disse que por causa da guerra da Ucrânia né isso houve um embargo lá e não estava vindo o papel aí eles oraram né e graças a Deus apareceu um fornecedor do papel aqui no Brasil mesmo perto se eu não me engano na região sul ali ou foi é... sudeste por aí e eles conseguiram o papel né e já começaram a imprimir aos milhões o livro missionário desse ano né é um projeto muito arrojado da igreja e que todos nós podemos fazer a nossa parte contribuindo com apenas um real e cinquenta né cada livro que você puder doar eu mandei pedir ó três mil livros mil e quinhentos agora para 2023 e mil e quinhentos no ano que vem e eu achei pouco eu fico pensando né, três mil pessoas só aqui no Jatobá deve ter o que? umas vinte mil pessoas né muita gente para dois anos né então vá se preparando aí vá fazendo uma reservazinha e imaginando como é que você pode fazer né para adquirir o seu livro do projeto missionário dito isso nós vamos agora abrir a bíblia tá aí na sua bíblia aproveitar que tá chovendo e vamos abrir em Isaías 5 verso 18 Isaías 5 verso 18 em diante olha só o que tá escrito em Isaías 5 verso 18 vamos orar Senhor Deus e Pai estamos com a tua palavra aberta pedimos a tua sabedoria a direção do teu espírito nos concede a tua paz tua direção em nome de Jesus amém ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro e dizem apreste-se Deus leve a cabo a sua obra para que a vejamos aproxime-se e manifeste o conselho do santo de Israel para que conheçamos ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridão luz e da luz escuridão colocam o amargo por doce e o doce por amargo o verso 21 ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça até aí a leitura continua aí né mas vamos ler isso até aí Isaías descreve os ais sobre algumas classes de pessoas não é isso? pessoas que invertem as coisas nós vivemos num mundo, numa sociedade que faz exatamente isso inverte as coisas as coisas que é certa elas dizem que é ruim né as coisas que é errada elas dizem que são boas a 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 como a palavra de Deus é o que a palavra de Deus diz e a gente observe que não é assim que as pessoas se comportam as pessoas vêm para a igreja e já ficam agoniadas, que hora vai terminar que eu quero ir embora, ou seja parece que não ficam felizes não é esse o pensamento da bíblia, ou seja você precisa reordenar o seu pensamento para que você pense como o salmista que escreveu esse salmo, para você se sentir bem na casa de Deus a natureza humana é tão perversa, é tão ruim que a gente fica pensando as vezes assim meu Deus, eu já tenho culto de novo, não estou com vontade de ir não não é? nossa natureza não é assim? mas como deveria ser, Odivan? deveria ser assim, quem dera se tivesse culto toda noite, para ir para a igreja toda noite porque é melhor estar na tua casa do que estar em qualquer outro lugar, você está entendendo? e quando você se sente assim, sabe quando é Felipe? é quando você vem com o interesse da igreja não de receber algo mas de oferecer algo a quem? a Deus você está entendendo? eu preciso oferecer algo a Deus hoje, a minha adoração a minha entrega irmão, as vezes eu vim aqui para a igreja e só estava eu e Patrícia mas eu saia com uma benção sempre saia com a benção pouca pessoa muita pessoa sempre sai com a benção porque quando você aprende a enxergar as coisas dessa forma entendeu? você começa a se sentir como aquela pessoa que escreveu a Bíblia melhor estar na tua casa seja com muitos ou poucos do que em qualquer outro lugar o Salmo número 1 também ele diz assim bem-aventurado aquele homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores não é assim? aí ele continua dizendo assim antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite a natureza humana é tão ruim que a pessoa fica pensando ah meu Deus se eu ficar meditando na Bíblia de dia e de noite eu endoideço as pessoas não dizem isso né? se fulano o fulano falou que fulano estava lendo tanta Bíblia que ficou doido as pessoas não dizem assim né? uma mulher disse isso para mim diga minha senhora comigo foi ao contrário eu era doido depois que eu comecei a ler a Bíblia aí eu comecei a criar juízo porque a palavra de Deus faz isso e a palavra de Deus ela é uma fonte de prazer como está lá escrito né? o seu prazer está na lei do Senhor nossa natureza irmãos ela acha o prazer da nossa natureza é estar em casa com o celular na mão se balançando numa rede assistindo Netflix não é o prazer da natureza humana é isso mas quanto mais você vai estar chegando a Deus Deus vai lhe mostrando o que é o que realmente é a fonte de prazer meditar na lei do Senhor cada vez mais se aprofundar a parte dessa passageira que a gente leu que eu quero enfatizar aqui que eu quero chamar atenção é o versículo 21 que diz ai dos que são o que? sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito o que significa a pessoa sábia aos seus próprios olhos é aquela pessoa que vive a sua vida baseada no eu acho eu acho não eu acho que não tem problema não não assim as pessoas na igreja devolvodismo mas eu acho que se eu passar um ano sem devolver não tem problema não eu acho que se eu pintar meu cabelo de rosa também não tem problema não eu acho que se eu botar um brinco dentro das pestanas aqui do olho também não tem problema não Jesus não vê a aparência vê o coração como está dizendo na bíblia eu acho que se a gente criar um um clube de dança aqui na igreja também não tem problema não o que é que tem a gente não está dançando no mundo está dançando na igreja e assim vai se multiplicando o que eu acho eu acho eu acho às vezes a pessoa sonha eu já vi diversos casos assim pessoas sonhando eu sonhei que eu vinha num lugar e tem uma igreja com uma placa assim com um non-tal aí ela acordava e dizia eu acho que Deus está dizendo que é para eu abrir uma igreja assim aí vai lá e abre se ela fosse para a bíblia ela ia perceber que a igreja de Deus quem fundou foi ele mesmo não precisa eu e você fundar uma igreja porque Deus mesmo já fundou e estabeleceu a igreja na palavra de Deus ela nos dá diretriz de tudo de como a gente deve se vestir de como a gente deve se comportar de o que a gente deve fazer entendeu e o que Isaías está dizendo aqui é que diz que as pessoas que vivem pelo eu acho tem o que sobre elas uma bênção ou um ai um ai ai né ai mas eu achava que estava tão certo lembra daquela passagem que Jesus diz assim que muitos dirão naquele dia senhor nós não expulsamos demônios em teu nome senhor nós não fizemos tantos milagres a gente achava que estava te servindo Jesus vai dizer o que para eles partai-vos de mim nunca vos conheci mas eu achava que estava seguindo a Jesus abre aí provérbios provérbios fica antes diz aí você vai voltando um pouquinho você encontra aí provérbios capítulo 16 verso 25 sábios aos seus próprios olhos provérbios 16 25 é um livro muito profundo o livro de provérbios tem muitos conselhos pequenininhos curtos mas que de grande significado você vai ler e reler aquelas passagens e você vai perceber o quanto aquilo tem lições valiosas para nós provérbios 16 25 foi isso que eu falei diz como assim há caminho vamos ler todos juntos há caminho que parece direito ao homem mas ao final são caminhos de de morte observa eu achava meu irmão que esse caminho aqui era um caminho que ia dar na vida que ia dar numa piscina que ia dar no show de wesley sapatão terminou dando em que na morte tomara que a pessoa em determinado momento perceba e volta mas se ela não perceber por exemplo aquelas pessoas na volta de jesus elas vão perceber no fim e o caminho que elas escolheram foi o caminho de morte diversas vezes já me encontrei assim depois que eu me batizei na igreja esse ano agora dia 2 de novembro dia final fez 20 anos eu me batizei no dia 2 de novembro de 2002 dia 2 de novembro de 2022 fez 20 anos eu agradeço a deus por essa benção de estar aqui porque eu percebo que nessa caminhada de 20 anos minha aconteceu diversas vezes isso aí eu entrar num caminho e eu perceber após já quando estava com o pé no buraco assim deus disse olha esse foi o caminho que você escolheu está dando em morte você tem que segurar você vê aquela história de pedro que pedro começou a andar sobre a água aconteceu o que fundou foi o que pedro fez levantou a mão e pediu socorro ajuda-me foi a mesma coisa que eu tive que fazer e que você tem que fazer também e quanto a tempo para que jesus ele segure ele levante os caminhos que a gente escolhe a gente muitas vezes pensa que pelo fato da gente ser da igreja a gente pode pecar que deus vai passar a mão sabia a gente da pessoa fica pensando assim não eu sou da igreja agora deus ele vai me olhar com com mais tolerância do que com as pessoas do mundo pelo contrário a mão de deus pesa mais sobre aqueles que estão na igreja do que aqueles que estão no mundo sabia um erro cometido por uma pessoa da igreja ele é dez vezes mais grave do que um erro por uma pessoa do mundo por isso que o castigo é muito pior e é uma lição que você precisa aprender as pessoas que se batizaram agora na igreja precisa aprender no começo para que você não passe por experiências desagradáveis na sua caminhada você precisa se apegar a jesus para você consertar a sua vida no caminho direito parar de ficar dizendo assim não mas eu acho que não vai ter problema eu acho que jesus vai deixar para lá eu acho que deus não liga não quando você pensar que não você vai estar colhendo morte como está escrito aí aí em provérbios mesmo quer ver abre aí provérbios novamente agora é provérbios capítulo foi dezesseis que a gente leu foi diz como não sejas sábio aos teus próprios olhos teme ao senhor e aparta-te do mal teme ao senhor e aparta-te do mal essa passagem aí eu fiz uma busca aqui na bíblia a bíblia a bíblia digital aqui essa passagem aí sábio aos seus próprios olhos ela aparece aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito oito vezes no livro de provérbios ela fala também que o preguiçoso aos seus próprios olhos achei muito engraçado essa passagem o preguiçoso aos seus próprios olhos é mais sábio do que sete sábios é interessante mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem é o preguiçoso você chega pra ele dá um conselho não é assim não quem sabe sou eu ele é que sabe das coisas ele é que é o inteligente diz que o preguiçoso o cabra chamou ele disse vai trabalhar na bíblia em provérbios mesmo fala né a história né vai trabalhar rapaz ele disse não tem um leão na rua eu vou sair pra trabalhar o leão me pega ou seja sou esperto não é esperto não bicho né eu sou esperto preguiçoso é sábio aos seus próprios olhos não é irmãos é muito perigoso isso eu sempre estou procurando aprender a palavra de Deus diz assim o homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para ser tem pessoas você vai conversar com elas que elas não deixam você nem falar não é elas são os professores os mestres tem tudo pra ensinar nada pra aprender não é não é dessa maneira que a gente deve agir a gente tem que ser sábio Odivan por temer a Deus né e eu gostei muito desse final aí que ele diz assim o sábio né ele teme a Deus e ele faz o que mais aparta-se do mal faz uma referência a quem na bíblia lembra daquele que era íntegro reto temente a Deus e se deseava do mal Jó um homem íntegro reto temente a Deus e se deseava do mal no livro de Jó tem uma passagem se não me engano no capítulo 28 que ele diz assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência a gente pensa que muitas vezes inteligência né é é como está dizendo ali naquela outra passagem né é você ser valente ser forte a pessoa chega toma um litro de caneta se eu sou mais forte eu tomo dois né como está dizendo ali são valentes né lá em Isaías fala né para tomar bebida misturada para farrar aí diz assim não hoje eu só chego em casa de manhã como se estivesse fazendo uma coisa de grande futuro né farrando a noite todinha só chego em casa de manhã como se disse assim bateu o recto foi melhor do que todo mundo né na verdade foi o mais fracassado de todos foi o que se entregou aos desejos da carne né e foi dominado por todo o sentimento que não presta a pessoa que realmente quer fazer algo de destaque é a pessoa que tem domínio próprio que sabe dominar a si mesmo o livro de provérbios também diz que é melhor uma pessoa que sabe dominar a si mesmo que sabe dominar as suas palavras inclusive né é uma coisa que eu preciso melhorar muito do que o homem que toma uma cidade o sábio aos seus próprios olhos é algo que você não devemos ser a gente precisa temer a Deus pedir a orientação de Deus buscar conselhos geralmente quando a gente é jovem né não quer saber a gente se acha sábio entendeu ah eu vou ver depois eu vejo né aquele negócio faz primeiro pensa depois né quando vai pensar depois né já está feito desmantelo né e agora é o resto da vida lidando com aquilo ah meu Deus porque quando eu era novo eu não fazia isso né porque quando eu era novo eu não estudei porque quando eu era mais jovem eu não fiz assim por quê porque a pessoa quando é jovem ela é sábia aos seus próprios olhos eu me lembro quando eu era criança eu estudava naquele colégio ali em Cisenano e eu era uma tortura minha mãe levava eu pendurado pela orelha assim ó pra escola eu não gostava da escola era um trauma terrível e foi assim o primeiro ano a segunda série na terceira quando chegou na terceira série a escolinha lá só tinha até a terceira série graças a Deus que daqui quando terminar essa terceira série eu não fiz mais nem aqui eu não gostava não aí eu fiquei pensando se eu sigo esse meu pensamento onde eu estaria hoje você está entendendo se eu sigo esse pensamento no meu pensamento eu estava certo a escola não presta mas aí eu fui insistindo mesmo sem gostar me formei terminei o ensino médio depois fiz a faculdade terminei a faculdade graças a Deus ainda não fiz mestrado porque eu acho muito melhor quando tiver uma oportunidade de futuramento quem sabe fazer o mestrado doutorado e eu digo a vocês que colhi muitas coisas boas mesmo indo sem gostar porque a escola também no Brasil é algo muito traumatizante a escola deveria ser muito mais estimulante para os alunos e eu ficava muito chateado com a escola porque eu passava a maior parte do tempo aprendendo coisas sem nenhum valor ficava muito chateado com aquilo ficava chateado é um negócio umas palavras difíceis umas contas de matemática coisa que você nunca usou e nunca usará na vida e você era obrigado a passar meses e meses estudando aquilo aquilo me estressava muito eu gostava muito eu sempre gostei muito de estudar sozinho em casa porque eu estudava coisas que realmente faziam a diferença para mim coisas úteis você está entendendo? e comecei a pregar comecei a ler a bíblia e eu começava a ler a bíblia e usava nas pregações pronto, isso aqui é uma coisa útil agora o valor de x para que serve? você vai pagar um pão ali na padrinha e eles perguntam o valor de x para você? isomeria tautomeria teve um assunto de química lá que era esse e a professora colocou até uma música para a gente aprender isomeria tautomeria e depois que terminou a escola eu fiquei pensando meu Deus onde é que eu vou usar isso? aí saí procurando padaria nada não tinha canto nenhum que você usasse isso para nada para que negócio inútil é esse? para você ser obrigado a estudar uma coisa que não serve para nada e isso ele me deixa chateado sempre na escola a não ser que você vai estudar química vai estudar química você vai ser um químico se você for fazer as contas vai ser 0,00 tanto da população mundial que vai estudar química e eles pegam aquilo e empurram para todo mundo assim como diz olha aí para você estudar e ao mesmo tempo eu ficava muito chateado com a escola porque ela deixava de ensinar aquilo que realmente era importante toda a vida a gente tem lido com dinheiro nunca na escola ensinaram como é que se faz uma conta como é que se faz uma poupança economia como é que se estimula para você fazer investimentos não ensina qual é o resultado uma multidão de gente endividada que pega dinheiro e extrói não é dinheiro desaparece a pessoa pensa não é porque eu sou pobre não sei o que não porque nunca foi ensinado aí você passa eu mesmo passei eu acho que de 12 a 15 anos na sala de aula e vim estudar essas coisas por mim mesmo que se eu esperasse que a escola fosse ensinar tenho aprendido nunca não tantas coisas úteis que se podem ensinar infelizmente é um mundo que nós vivemos no entanto o estudo por pior que seja ele ainda serve para você obter um título fazer um concurso isso é algo muito valioso para o sustento da nossa vida não seja sábio aos seus próprios olhos teme ao senhor aparta-te do mal não viva a sua vida baseada no eu acho eu acho eu acho siga o conselho da palavra de deus entendeu siga o conselho de pessoas mais experientes na fé na caminhada siga as orientações que a palavra de deus tem eu me lembrei agora de uma história que o pastor a mim rodou contou fiquei muito impressionado com a história ele disse que estava nos estados unidos andando de carro aí ele disse que tem um programa de rádio de uma mulher de uma mulher que ela era acostumada a dar patada nos ouvintes os ouvintes ligavam e diziam olha é assim 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 meu marido é assim 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 para você é pior a mulher no programa de rádio dizia aí disse de repente ele estava ali andando no carro e escutando o programa de rádio e disse que a mulher escutou recebeu uma ligação né e a ouvinte dizia olha eu escuto muito o seu programa eu acompanho sempre quando você também faz palestras eu já li algum dos seus livros e eu já escutei também alguns dvd's e cd's que você produziu aqui em casa tem muita coisa sua muita coisa assim aí disse assim e o que é que você deseja saber aí a mulher disse não é o seguinte é porque eu comecei a namorar e o rapaz bebia muito bebia muito e eu fui conhecer a mãe dele e ele dava na mãe né e eu terminei casando com ele aí não deu outro ele continuou bebendo em casa e dando em mim e eu queria que você me desse um conselho o que é que eu faço aí aí a mulher disse assim eu vou dar um conselho faço o seguinte procura aí na sua casa uma caixa de papelão aí se uma caixa assim aí tem tem uma caixa de papelão seca pronto procura aí uma caixa de papelão aí ela foi lá ela achou ela já achei e tudo na rádio né sendo transmitido e o pessoal escutando né pronto agora você coloca a caixa de papelão no no centro da sala em cima da mesa da sala botei pronto agora você disse que tem cd meu aí dvd tem pronto já pegando e botando dentro da caixa pode ir pegando e botando você tem livro meu disse tem pega os livros bota dentro da caixa você tem o que mais meu aí disse eu tenho algumas outras coisas que vai botando tudo aí dentro pega aí bota aí dentro você tem bíblia aí também você tem bota dentro da caixa para botar lá dentro pronto já botei tudo dentro da caixa e agora eu faço o que? até agora você não me deu o meu conselho de qualidade não eu vou lhe dar agora aí faço o que com a caixa? pega a caixa leva lá para o muro bote álcool e toque fogo seu xento se você é para eu tocar fogo? para tocar fogo na caixa eu disse isso é claro que você tem que tocar fogo na caixa com tudo e disse por que? disse porque isso daí que você tem na sua casa não serve para nada não serve para nada como é que você disse que leu meus livros? como é que você disse que leu a bíblia? como é que você disse que escuta meus programas e você vê uma pessoa bêbada e bate na mãe e casa com ela? toque fogo e queime esse é o conselho que eu tenho para lhe dar observe irmãos tem caminhos que para o homem parece direito mas o final daí morte nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos confiar na nossa própria intuição se nós fôssemos fazer somente o que o nosso coração deseja nós escolheríamos o pior caminho sabia? escolheríamos o pior caminho me lembrei agora daquela outra história do pastor Bouillon que ele disse que a mulher queria casar e estava difícil de arrumar um noivo e queria casar e estava difícil de arrumar um noivo e ela uma vez saiu de casa assim e olhou para o espelho era um sábado de manhã aí disse Senhor abençoe para que eu venha encontrar um noivo hoje na igreja se o Senhor enviar esse noivo eu vou saber que foi o Senhor que enviou eu vou sentar na segunda fila da igreja e na penúltima cadeira a pessoa que sentar na última cadeira e for um homem essa vai ser a pessoa que o Senhor escolheu para mim e ela fez essa oração e isso foi para a igreja confiante rabiante alegre animada agora vai ser o grande dia e de repente ela sentou e ficou ali pensando Deus vai responder a minha oração e começou a tocar a música da escola sabatina aí de repente começou a chegar as pessoas aí de repente chegou um rapaz na igreja e ela olhou para trás assim e viu e viu que ele vinha andando e quando viu ela abriu sorriso com o gato aí disse seita aí começou a olhar para ele aí começou aí virou para frente e disse outro menos esse qualquer outro menos esse e o rapazinho bem animado bem animado bem animado sentou lá do lado dela e agora e ela ficou ali sem jeito e Deus disse olha de acordo com a oração que ela fez quem foi que mandou o rapaz para ela foi Deus mas se fosse ela que escolhesse não era o paixão bulhão disse que ela casou com o rapaz sem querer assim sem esperar que fosse ele e ele falou quando ele escreveu essa história no livro dele ele dizia que já fazia 20 anos que eles estavam juntos e relataram essa história para ele ele contou no livro que aconteceu exatamente assim a união deles aí eu fico pensando se se junta a pessoa ah essa aqui é linda é linda é linda pensa que não um mês dois meses 24 horas o casamento de foi Britney Spears parece quando você vai olhar as pessoas da mídia quando você vai olhar as pessoas da televisão é uma derrota completa não é o casamento daquelas pessoas escolhe o mais bonito não é assim escolhe o mais famoso escolhe o que tem mais dinheiro e no final não dá em nada sábios aos seus próprios olhos a palavra de Deus ela diz você tem que seguir os conselhos que ela orienta não é assim você tem que se apartar do mal apartar-se do mal as mulheres às vezes dizem assim não, mas eu vou trazer ele para a igreja não é assim trazer ele para a igreja esse pensamento na grande maioria das vezes dá errado às vezes pode dar certo mas na grande maioria dá errado em vez de trazer ele para a igreja ele que traz ela leva ela para o mundo graças a Deus irmãos nós concluímos aqui né